Cês vão correndo na V, ela se entrega e se mole Se viu o volume na cintura, ela se envolve Parda sem vínculo nenhum, bandido não namora Melhor tu manter a cautela, se não te mafo Desce com a xeraca na peça, e gosta no merda Desce com a xeraca na peça, e gosta no merda Desce com a xeraca na peça, e gosta no merda Desce com a xeraca na peça, e gosta no merda Desce com a xeraca na peça, e gosta no merda É só com a trova do Max, que essa novia É só com a trova do Max, que essa novia É só com a trova do Max, que essa novia Eu quero vim, quero vim, quero vim, todo pau Ela é acostumada, senta no pau Prepliciosa vai na moral Sensualiza na frente de calcinha Viu Counselor Ela vai descendo e bolando Um jeitinho bem legal Ela pára de pato e ela joga a bunda E provoca igual Ela pára de pato e ela joga a bunda Bunda, joga a bunda A funda, 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 funda E provoca igual Ela é acostumada, senta no pau Previsiona mais na moral, sexualiza na minha frente de calcinha, viu o dental Sexualiza na minha frente de calcinha, viu o dental Sexualiza na minha frente de calcinha, viu o dental Esse é o Bernardinho, é o cachorro, essa noite amiga E mal sabe o meu nome, é muito safado, muito safado Desocorrendo a ver, ela se entrega, se morre Se viu o volume na cintura, ela se envolve Mas desenvivo nenhum, bandido não dá fora Tá bonito na foto, hein, chefe Desce com a xeraca na peste, encostando o merro Desce com a xeraca na peste, encostando o merro Desce com a xeraca na peste, encostando o merro Desce com a xeraca na peste, encostando o merro É só com a droga do Max, que é essa novinha É só com a droga do Quinhentos, que é novinha É só com a droga do Quinhentos, que é na novinha Na frente de calcinha, fio dental, ela vai descendo Ebolando, de um jeitinho bem legal Ela para de corte, ela joga bunda E provoca igual, ela para de corte, ela joga bunda Joga bunda, 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 bunda E provoca igual, ela é mais fumada, senta no pau Previsiona, vai na moral Visualiza na minha frente de calcinha, fio dental Visualiza na minha frente de calcinha, fio dental Visualiza na minha frente de calcinha, fio dental Aquele flake só balando Amém